Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Já dá pra falar sobre o jogo de sábado, né? Mais um jogo muito decisivo, assim como vão ser todos até acabar o Campeonato Brasileiro, e se Deus quiser o Atlético ficar na primeira divisão, só que é um jogo muito peculiar porque a gente não vai enfrentar qualquer time, a gente vai enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro, a gente vai enfrentar o Botafogo, que é um time que vem num ano muito positivo, com investimento muito alto, investimento que algum dia a gente sonhou que chegasse no Atlético, o Botafogo ele tá sentindo o impacto que isso representa, enfim. Mas eu quero falar sobre um grande reforço, e eu me sinto mal de tá falando de reforço aqui em um momento final de temporada. Se a gente tá falando de reforço no momento final de temporada, é porque o que tá em campo não é o suficiente. E a impressão que os jogadores do Atlético deixam é exatamente essa. Que os jogadores que estão em campo talvez não sejam suficientes pra salvar o Atlético do rebaixamento. Os jogadores que estão em campo sozinhos, eles já tiveram muitas chances de se provar, de mostrar que vão engrenar e não conseguiram. Esse elenco do Atlético, ele tem salvação? Acho que em algumas peças sim. Mas eu acho que o ano de 2024 fica marcado por um elenco. Tá caçado. E eu, assim, me dói muito ter que falar esse adjetivo, porque era um elenco que eu esperava mais. Eu vou ser bem sincero com vocês que eu esperava mais. Ah, Thiago, mas quem é esse grande reforço? Quem pode nos ajudar contra o líder do campeonato? Quem pode potencializar o Atlético é pra gente chegar num momento decisivo contra um dos times de maior investimento do Brasil e competir. O maior reforço que o Atlético pode ter contra o Botafogo é o seu torcedor. O maior reforço que o Atlético pode ter contra o Botafogo é aquela arena da baixada pulsando e tentando ganhar o jogo junto com os jogadores que estão em campo. Eu acho que sem isso vai ser muito difícil a gente competir contra o Botafogo e contra qualquer outro time. O discurso que eu vou fazer aqui vale contra o Botafogo e vale contra o Atlético Uniense, que é o Lanterna. Chegou o momento da torcida do Atlético tentar salvar esse time. Se não for a torcida do Atlético salvando esse time, eu não sei o que vai acontecer. E eu tenho total certeza que a torcida não tem mais um pingo de paciência com essa equipe. Eu tenho total certeza que a torcida tem todos os motivos do mundo nem pra, assim, pra não comparecer na arena da baixada. Só que não é sobre esses caras. É sobre o Atlético. É sobre a permanência em uma primeira divisão. E assim, o torcedor que não compra esse discurso, ele tá no direito dele. Quem sou eu pra falar algo em um ano que a gente perde tantos jogos de forma humilhante? Em um ano de centenário com tantas promessas não cumpridas? O torcedor do Atlético, ele tem motivos pra abandonar o Atlético. O torcedor do Atlético tem motivo pra não dar um pingo de credibilidade pra essa diretoria e pra esse elenco. Mas a gente tá falando de uma ação pelo clube. E assim, é muito burro a diretoria do Atlético, é mais um erro grande da diretoria do Atlético, não fazer uma promoção pra esse jogo. Mas é muito, muito, muito burro por parte deles. Porque eu acho que eles não entendem que a torcida afeta tecnicamente na equipe. Eu acho que eles não entendem que a torcida influencia tecnicamente na equipe. Eu acho que uma arena pegando fogo, como por exemplo, eu acho que a última vez que a gente viu algo mais emblemático nesse sentido foram jogos contra a Racing Vasco, ainda pelas Copas, a gente vê como os jogadores jogam melhor. E assim, aparentemente, o torcedor, ele tem mais capacidade de fazer o Atlético jogar um futebol melhor do que o Lúcio nesse momento, do que o Autore nesse momento. Eu acho que a torcida do Atlético tem chance de potencializar, por exemplo, o Zappelli, que é um cara que pode ter um lance diferente, pode eletricizar Canobi e Coelho, pode botar, sei lá, um Christian na partida, não sei. Mas eu acho que, ao lado do torcedor, e o torcedor que ele também não tá indo só na questão do apoio, mas ele tá indo também na cobrança, eu acho que pode ser uma arte manha muito boa pra gente tentar superar o Botafogo. E eu acho que se tem uma pessoa, pra partir do momento que o torcedor chega na linha da Baixada, se tem uma pessoa que vai fazer esse elenco jogar junto com a torcida, vai fazer esse time jogar junto com a torcida, é esse personagem o Lúcio Gonzalez, né? O Lúcio Gonzalez é um personagem que tem uma ligação muito forte com a torcida do Atlético, o Lúcio Gonzalez é um personagem que tem muita, muita sentimento com a torcida do Atlético, e eu tenho certeza que um ídolo ali, regendo a torcida, sendo bem sincero com vocês, eu acho que teria impacto maior do que qualquer outro treinador que já passou por aqui ao longo de 2024. Então o Lúcio também tem um papel muito relevante de incendiar tanto o torcedor quanto os jogadores, e uma coisa tá diretamente ligada à outra. Porque o torcedor, ele pode chegar com a maior boa vontade do mundo, mas se o elenco não vai responder nos primeiros minutos e passa aquela velha sensação de eu já vi esse filme novamente, é natural que o torcedor brosque. Então os jogadores, eles também precisam entender que beleza, é justo pedir apoio. É justo que esses caras, eles queiram um ambiente ao nosso favor contra um adversário dificílimo. mas eles têm que fazer por onde? O elenco do Atlético não tem mais direito de ser bundão nessa temporada. E assim, não é a torcida vai e a gente tem como ganhar do Botafogo no automático, não é isso. Não é isso, é longe de ser isso. A torcida vai e vai tentar quase que um milagre, levando em consideração tudo que o Atlético vem desempenhando ou não vem desempenhando no Campeonato Brasileiro. Mas volto a dizer, por exemplo, o Atlético do jogo contra o Vasco, pelo menos os 40 minutos contra o Vasco até a gente tomar gol, é um Atlético elétrico, é um Atlético que cria muitas chances, é um Atlético que se impõe na arena da Baixada. E é isso que eu quero ver nesse jogo contra o Botafogo, é isso que a gente precisa ver no jogo contra o Botafogo. Assim, eu sei que o retrospecto recente na Baixada não passa confiança nenhuma, mas se o Atlético não se impor em casa, desculpa, nesse momento decisivo do campeonato não é fora de casa que vai se impor. Então volto a dizer, não tem mais direito de ser bundão esse elenco do Atlético. A gente está falando de um fator histórico a favor do clube. E assim, se a gente não tem o efeito arena da Baixada nessa reta final, o rebaixamento ele é consequência. O rebaixamento ele é consequência. Então, assim, é um vídeo quase que de apelo, é um vídeo quase que de pedido, você que mora perto, você que pode ir na arena da Baixada, você que pode ir, eu não vou nem falar apoiar, mas você que pode tentar salvar o Clube Atlético Paranaense de um rebaixamento, já que os nossos guerreirinhos não são capazes, puta, bicho, tenta. Por favor, eu não quero ser rebaixado, eu tenho certeza que você também não quer ser rebaixado. Um ano de Série B ia ser nefasto para o Clube Atlético Paranaense. Um ano de Série B ia ser uma das piores notícias possíveis para o Clube Atlético Paranaense. E assim, falando de uma questão técnica que a gente vai abordar de maneira mais profunda em outro vídeo, ainda existe uma pequena esperança que depois de uma semana de trabalho com o Lúcio, esse time ele volte melhor, que esse time ele volte mais consciente, que esse time ele volte menos perdido. Depois do jogo contra o Flamengo, eu saí com uma mínima esperança que o Atlético, ele pode competir contra o Botafogo. Depois do jogo contra o Flamengo, eu saí com uma mínima esperança que o Atlético, ele pode fazer um perrulho ali, dificultar a vida do Botafogo, assim como o Grêmio fez. E assim, eu acho que a situação de Atlético Grêmio é muito parecida. Mas eu acho que a gente pode ver um Atlético potencializado por uma semana de treino. Eu acho que pela primeira vez a gente vai poder avaliar realmente o trabalho do Lúcio de maneira justa. Com ele, com o tempo pré-treinar. Óbvio que uma semana é pouquíssimo, mas é o tempo que o Atlético pode oferecer para ele. Então, o comprometimento defensivo que eu vi contra o Flamengo é o que eu quero ver novamente. mas eu também preciso e acredito que o Lúcio ele saiba disso, que a gente precisa ver mais repertório ofensivo. Que é obrigação o Atlético apresentar mais repertório ofensivo. Porque se não apresentar, puta bicho, vai ficar muito difícil. Muito difícil. E eu acho que a gente precisa levar em consideração que o repertório ofensivo que o Atlético tinha até jogos atrás era um repertório ofensivo muito positivo. Era um repertório ofensivo muito bom. Então, assim, vamos ver o que foi essa semana de trabalho do Lúcio. É muito difícil você olhar para o time do Atlético e imaginar alguém fazendo uma grande partida ao ponto de botar a partida do bolso contra o Botafogo. Eu estava pensando nisso para tentar destacar um personagem. Quem tem essa possibilidade? Quem tinha essa possibilidade não está à disposição. Hoje o Atlético sente mais falta do Fernandinho que ele imaginou que sentiria. O Fernandinho seria um personagem importante para segurar esse rojão do momento que a gente está vivendo. Só que no final das contas não tem como plantar um joelho, coxa, nem lembro o que o Fernandinho machucou. Enfim, rapaziada. Vão ser dias tensos até o confronto sábado e provavelmente pós-confronto sábado e pós-Corinthians também. E olha que ainda tem uma data FIFA no meio. Também vai continuar sendo um momento muito complicado para a gente. Também vai continuar sendo um momento muito complicado para a gente. Valeu? Tamo junto é nóis. Tchau. Tchau.